Boa tarde! Nós vamos dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa no livro didático. Como eu falei para vocês, eu ia continuar na página 73. Palavras com R ou S finais. Nós temos aqui, responda, letra A. A canção Você Conhece o Vento é um rap, expressão musical, do movimento hip-hop. Muitas crianças já conhecem esse tipo de música, esse ritmo, trazido para o português como balançar o quadril. Acompanhe um trecho da canção interpretada por Jean. Preste atenção à pronúncia das palavras destacadas, feito pelo intérprete. Depois cante com os colegas e o professor. E aí você vai cantar ao lá e sozinho, claro. Eu vou postar aí a música para vocês, tá bom? Mas, vamos ler. Se você acredita no claro do cometa, igual tudo que existe aqui no nosso planeta, mas nem tudo aqui na Terra veio para ficar. Eu posso apagar as letras da caneta? Existe coisa interessante e muito importante, que nem mesmo o homem com a sua sabedoria consegue explicar. Porém, agora eu quero falar sobre dois amigos, o vento e o ar. O vento é livre e gosta de voar. O homem não vive sem respirar. É como se tirasse o peixe do mar. O vento está aqui, o vento está lá, o vento vai embora e torna a voltar. O vento está na Terra, o vento está no mar. Na certa, ele não tem casa para morar. O vento está aqui, o vento está lá, o vento vai embora e torna a voltar. O vento está na terra, o vento está no mar, está dentro de você, é só você soprar. Nós temos aqui o verbete, torna. Significa o que esta palavra? Percorre de novo o caminho para o ponto de onde veio. Regressa, retorna, volta. E aí nós temos a nossa atividade. Dois. Você costuma prestar atenção em como as palavras são pronunciadas? Algumas crianças sim, né? Outras não. Algumas têm curiosidade em saber e muitas vezes perguntam aos mais velhos. Algumas já conhecem o dicionário ou o Google e vai direto no Google saber o significado da palavra. Três. Releia o verso abaixo. O vento está aqui, o vento está lá. Ah, nesse verso aparece uma palavra reduzida, circula. Reduzida. A palavra reduzida é tá. Por quê? Porque a pronúncia dela é está. E aí você reduz ela e fica tá. O vento está aqui, o vento está lá. Na realidade seria, o vento está aqui, o vento está lá. Muitas palavras são reduzidas no nosso vocabulário. Muitas vezes são vícios de linguagem. Mas está certo, professora? Está. Nós podemos usar. B. A palavra que você circulou é a redução de uma palavra. Qual? Está, como a professora falou. Quatro. Leia as duplas de palavras e circule a sílaba que é pronunciada com mais força. Aí a gente lembra da tonicidade, né? Da sílaba mais forte, da sílaba tônica. E aí você vai procurar dança, dançar, corre, correr, fala, falar. E aí você já verifica aí a sílaba mais forte, que inclusive já está circulada aí, que você vai circular. Agora complete as palavras, agora complete as frases com as palavras. A. Ele vai aprender a fazer o quê? Hip hop. B. Ele hip hop muito bem. C. Marcos tão rápido que deve ganhar a competição. D. Estou treinando para cada vez mais rápido. O bebê já papai e mamãe. F. Otávio quer aprender a inglês. Então nós temos aqui... Você sabe me dizer qual a diferença da palavra dançar e dançar? E aí nós vamos lembrar do verbo, né? Dançar está no verbo... Dançar está no verbo infinitivo. E termina com o R aqui no final. Muitas vezes a gente não percebe na hora de escrever, porque você tem que falar direitinho. Dançar. É diferente da palavra dança. E dança é a terceira pessoa do singular, do presente e do indicativo. Aí nós temos um exemplo, por exemplo. Ele dança muito bem. Aí nós temos que fazer a observação do fonológico, do som das palavras. Da tonicidade de cada palavra. Questão 5. Complete as frases usando apenas uma palavra. Aí nós temos aqui... Quero. Sorvete de flocos. Você vai usar uma palavra para esta frase. Eu quero o quê? Tomar, experimentar, comprar... Não esqueça que você vai ter que usar o verbo no infinitivo. Tá bom? Terminar com R. B. Que materiais são necessários para esse brinquedo? Também não esqueça que você vai ter que usar o verbo no infinitivo. 6. Na fala, muitas vezes, a letra S, quando está em final de palavras, também não é pronunciada. E por isso, omitida da escrita. Ouça mais uma vez a canção e comente com os colegas e o professor se isso acontece. Complete as frases. Aí nós vamos... Volta lá. Dá uma escutada na música mais uma vez. E percebe que algumas palavras, elas realmente não são faladas com a letra S. Às vezes as pessoas esquecem de falar a letra R. É uma questão de pronúncia. Geralmente, quando vocês iam ler, eu pedia para que vocês pudessem abrir bem a boca para falar as palavras. Para que saísse a pronúncia corretamente. As pessoas não conseguem identificar essas letras finais e elas acabam não escrevendo. Quando eu ia pronunciar as palavras para vocês, eu sempre costumava cuspir, lembra? Gente, eu cuspir em vocês. Por quê? Porque eu pronunciava abrir, cobrir, limpar, lustres. E aí tem que abrir um pouquinho mais a boca para falar essas palavras, para pronunciar corretamente, para que as pessoas consigam entender. Principalmente eu como professora, porque sou professora e sou professora alfabetizadora. E as crianças precisam entender para poder escrever, escutar o som das letras, aprender o som das letras. Mas isso é importante para que se possa passar para o papel. Então é importante que vocês entendam. Tenham essa consciência na hora de ler e escrever. Principalmente para outras pessoas. Sete. Complete as frases com as palavras abaixo. Amigo, amigos. A. Meu melhor amigo estuda na minha classe. B. Tenho vários na escola. As palavras que vão aparecer no plural, muitas vezes, as palavras são feitas apenas o acréscimo de letras na última sílaba. E a tendência é fazer o quê? É empregar o plural. Geralmente, uma oração, ou seja, uma frase, ela vai indicar que essa palavra vai estar no plural. E algumas vezes, as palavras, elas são acrescentadas apenas as letras. Nós temos aqui. Ao falar, é comum não pronunciarmos o R e o S final de algumas palavras. Mas na hora de escrever, essas letras devem aparecer. Daí a importância de ler. Ler para aprender, ler para obter mais palavras para o seu vocabulário, ler para ficar mais inteligente, ler para você compreender muitas coisas na sua vida, ler para você ficar mais sábio, entre outras coisas. 8. Você já imaginou um super-herói? Bernardo, personagem do conto do minhoco? Sonha com isso. Leia um trecho desse conto. Aí nós temos aqui. Gosto de ficar sozinho, ler gibis e histórias e ficar imaginando que sou um daqueles personagens. Quando fico só, imagino um mundo tão legal. Sou um herói que luta contra o vilão. Viajo para outros planetas. Faço tudo o que não consigo realizar na vida real. Cleo Bussalto, Dormioco, São Paulo. Psione, 2001. Agora, complete o segundo parágrafo com as palavras em destaque. Nós temos algumas palavras aqui em destaque, estão em negrito. E aí, fazendo as alterações necessárias. Então, você vai fazer as alterações necessárias para o quê? Para o plural. Quando eu e o Bernardo ficamos sós, não vai ficar mais imaginando. Imaginamos um mundo tão legal. Somos o herói que luta contra o vilão. Viajamos para outros planetas. Fazemos tudo o que não conseguimos realizar na vida real. E aí, você observa o acréscimo do S nas palavras. Simbolizando que tem mais de um C para que seja completado. E aí, qualquer coisa, eu vou estar no PV. Tirem as dúvidas se você tiver alguma dúvida. Eu sei que algumas coisas são bem complicadas. Esse verbo infinitivo aí, eu vou postar aí para vocês. Vou falar um pouco mais sobre o verbo. Nós ainda nem entramos nessa parte. Mas eu vou tentar passar para vocês. Qualquer coisa, eu estou aqui. Boa tarde. Obrigada.